Tá rapaziada, temos aí De boa em casa Quem me acompanha lá no Instagram Sabe que eu tô Que eu tô Arrumando caminhão, o caminhão tá lá arrumando Tá desde semana passada, desde segunda-feira Passada lá arrumando E eu tô em casa, eu tava lá até sexta-feira Lá no, tava até sexta-feira lá no caminhão Daí sexta-feira Eu vim pra casa E daí não fui, porque daí não precisa Deu lá, daí eu tô em casa Amanhã o caminhão fica pronto Daí como tô em casa Não tem vídeo, daí como todo mundo Sabe aí, não é eu Que cuido do canal, é o Jonathan O Jonathan Henrique Ele botou Uma enquete aí no Acho que botou, né, não sei Eu também não olho muito Sou um cara que não olha meus vídeos É o canal Ele botou uma enquete lá, eu acho Pra ter ideia de vídeo, né Tirei parado em casa e eu só quero dormir Tentou com a cara inchada Tirei a barba e fiquei com a bolacha Daí teve um gorila que botou pra Pra falar como eu consigo as cargas Como eu consigo as cargas E cara, isso aí é Tem gente que procura de tudo quanto é jeito, né Frete braz Eu, pelo aquele frete braz, eu nunca consegui carregar uma carga Nenhuma carga, nenhuma carga Daí o cara tem amizade Quanto mais amizade o cara tiver nesse negócio de estrada aí De carregar caminhão e trabalhar com caminhão Quanto mais amizade o cara tiver, melhor Daí O cara tem os contatos já com o cara puxa O cara sempre carregou Desde que eu comecei a viajar Agora tava descendo ali com a batata ali Daí a batata ali eu carrego com o Juninho Ali de São Chico ali Aqui da Serra Daí quando não tem isso, tem laranja Laranja tem um monte de gente que tira a laranja E o cara sempre vai largando as Mandando mensagem pra um e pra outro Sempre alguém vai ter alguma coisa Eu, frete braz, eu nem perco tempo procurando Porque Nunca consegui carregar nenhuma carga Sei lá Sou azarado pro frete braz Mas tem gente que só carrega pelo frete braz Eu já não Não consigo Daí o cara sempre tem os contatos Quando não tem Manda mensagem pra um e pra outro E aí o cara vai se virando Eu sempre tento puxar pra um cara só Porque daí o cara Tipo O cara pega amizade Daí sempre tá puxando pra ele ali E ele nunca vai deixar o cara na mão Que nem o Juninho agora O Juninho me quebrou um galho Que olha Puxei umas sete viagens Eu acho pra ele ali A fio ali De São Paulo Daí o Juninho É bom que ele tira bastante batata aqui na Serra Na Safra aí Comece quase junto com o Maracujá Daí É bom que daí eu Posso puxar com ele ali Vamos ver se consigo puxar com ele ali Um nascarrado esse ano Vamos ver Vamos mudar a rotina Saí de Maracujázeiro pra Batateira Vamos ver qual é que vai ser Aí tô em casa aí De boa Dormindo bastante Até meio dia Me acordei uma hora da tarde hoje Eu almocei Lavei a louça Pra não apanhar É Então aí ó Madrasta inventa cada coisa É flor pra tudo quanto é lado Nunca vi gostar tanto de flor Aí Eu vou virar a câmera aí Pra mostrar o Pátio pra vocês Aí ó Madrasta Madrasta é Boadrasta Boadrasta Que se diz Chega da flor Pra quem não sabe Eu moro no interior Venho de uma família humilde Não tem muita frescura Simo bem Hormilde Tem que ter uma surga lá atrás Ó lá Vamos filmar os peixes Chegar devagarzinho Cala a boca cachorro Cachorro é o que mais tem Nunca vi Pensa que tem uns peixes grandes Nesse suído O Diego quebrou todos os anzol Senão ia pescar Senão ia pescar Olha aí Uns peixes muito grandes Daí sábado nós Ele tava pescando ali Aí pegou um muito grandão ali Daí deu um dia Olha aí Cachorro Nossa senhora Olha que coisinha mais fofinha Ai senhora Tem cara de mim Ele tá com medo Do que Ó A princesa Eita Jaguarada Tá Deu Sai 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 Vai pra lá E é isso aí E aí amanhã O Fábio mandou mensagem Que amanhã o caminho Vai ficar pronto Amanhã o caminho Vai ficar pronto E Eu vou lá buscar Vou virar a câmera De novo Pra mim aqui Pera aí Amanhã o caminho Vai ficar pronto E daí eu vou lá buscar Pra botar pra trabalhar Né E também Botou pra fazer tudo Fizemos Fizemos um alinhamento Embuchamento Troquei uma mola Que tava ruim Daí Rolamento Do bitru Que tava ruim E Deixa eu ver o que mais As lona de freio Feito bastante coisinha Tá Rapaziada Dei Amanhã Eu vou Temativa É uma pena Agora Vou Jogar um Free Fire Que filme Eu já olhei Tudo quanto é tipo De filme Que tinha pra olhar Meu Deus Eu vou jogar Um Free Fire Passar um tempo Acordar o velho Porque o pai Tá dormindo Não faz nada Da vida Também Vadiu É É É Velho Tá Aposentado Não quer Só quer dormir Um pouco bom Dormir É uma lasta Que fala Tá o pai Tá o filho Né Porque Nós sozinhos Em casa É É Casa perdida Não quer dormir Mais com o outro É disputa Pra dormir Tu é doida Aí Será que vai sair O cabelinho Na régua Tu é louco Se chegar Essa aí Eu vou chorar Olha o cabelão Imagina eu Sem cabelo Só imagine Aí Não vai ficar Das coisas Mais lindas Mas Se bater a meta Lá Que o Bruno Falou Vamos ter Que fazer Tá rapaziada É isso aí Valeu Obrigadão Só tenho a agradecer A vocês Por estar acompanhando O canal Tudo certo Às vezes Às vezes Eu fico Meio sumido Porque Sem carga Daí Não Não tenho O que gravar Daí Eu não gravo Mas é isso aí É nós Temos junto E Seguem o Meu editor O Jonathan Vou deixar a descrição No final do vídeo E qualquer dúvida Que tiver Manda mensagem Pra ele Ele que cuida Do canal Ele que faz tudo Eu só faço vídeo E mando pra ele E ele que se vira Daí segue ele lá Dá uma fortalecida Lá no insta dele É nós Temos junto Tchau Ah eu esqueci de falar Deixa o like Deixa o like Se inscreve Compartilha Compartilha Com a família Com os amigos Com os irmãos Com os cachorrinhos Eu tenho bastante cachorro Eu não Madrasta Compartilha com todo mundo É nós Eu tô fudido Ai Ficar em casa Tem que lavar Essas panelas Eu lavei a louça Já Sou um cara Muito prendado Tô As meninas aí Que quiser casar Tô disponível Tô zoando Vai ter que terminar De lavar a louça Que eu comecei E não terminei É nós Temos junto Já deixa o like Aquela coisarada Toda lá E Cri 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 Esqueci O que eu ia falar Meu Deus Tô com Alzheimer Aí Sigam o Jonathan Meu editor Dá uma fortalecida Lá no insta dele Qualquer dúvida Chama ele É nós Tchau 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 Tchau